Olá, sejam bem-vindos ao Velho Oeste, o podcast mais underground do Soundcloud. E estamos aqui hoje com um convidado, este vai ser um episódio de entrevista, e estamos com um convidado que é o Francisco Mendes. Mega é. Tudo bem? Portanto, ele é meu amigo e é músico. Sou teu amigo, Diasco Mendes? Não sei, não sei. Não, agora que falas nisso... Ah, o que é? Dois anos? Dois anos. Três. Não sei. Foi desde 2016, meu? Não sei. Dois. 2016, sim. Dois, bem. Dois. Mas já estamos quase em 2019, por isso vai para três anos. Sabem que nós nos conhecemos aí mais ou menos nesta altura. Outubro, novembro. Sim. Ainda me lembro na altura em que conheci-te a partir de uma certa pessoa. Certo. Lembras-te? Sim, lembro-me perfeitamente. E essa pessoa teve na... Era um integrante de uma banda minha. Sim. Os primórdios. Os primórdios. Os primórdios de uma das bandas. Na altura em que este gajo, chamado Ricardo, ainda era careca. Sim, eu fui careca. Ainda era careca. Fomos todos para casa, para a minha casa. Foste assistir a um ensaio nosso. Sim. E estavas com uma t-shirt de pantera. É provável. Eu não me lembro disso. É isso. Eu lembro. É provável. Continuando. Interrompido. Queria que tu te fodas. Então, portanto, ele é músico. Ele tem vários projetos. Tem projetos com outras pessoas em bandas. Tem projetos a solo que nunca chegaram a ver a luz do dia. E é disso que eu quero que tu me fales. Portanto, todos os projetos que tu tens. Vais ter espaço aqui para promover o que tu quiseres. O que tu não quiseres não promove. Eu não estou aqui num contexto de simplesmente só de falar o que é que eu faço. Exatamente. E o que é que eu não faço. O que é que eu estou a pensar em fazer. Exatamente. É esse o objetivo. Sim. É esse o objetivo. Tenho aqui umas perguntinhas também. Sim, mas as perguntas... Fica para depois. Fica para depois. Então, onde é que queres que eu comece a falar? No início? No início. Então, eu tecnicamente comecei a tocar guitarra. Encontrei a minha vocação como guitarrista. Sim, ela é guitarrista. Por volta do janeiro de 2016. Não sei se foi em 2016 ou em 2015. Acho que foi em 2015. Já nem me lembro muito bem. Eu não costumo falar muito sobre isto. Mas a cena começou quando eu tinha um amigo meu que andava no conservatório e nós tínhamos... Ih, tu o conheces. Sabe quem é? Sim, podes falar nem nomes. Estás a contar. Que é o João Moreira. Sim, sim, sim. E ele tem uma perguntinha para ti, por acaso. Eu sei. Tecnicamente, o primeiro mal tinha uma guitarra em casa. Sim. E eu sempre ia brincar com ela, mas tipo, não no sentido de tocar alguma coisa, só fazer barulho, entre aspas. Sim, sim. E eu vindo para o Moreira e eu digo, Moreira, vamos fazer uma banda. E foi aí que eu comecei a aprender a tocar guitarra sério. Pois, tecnicamente a nossa banda era uma banda de covers. Foi aí que eu comecei a aprender a tocar guitarra sério. E o Moreira... Não sei se eu já referi, o Moreira esteve no conservatório durante, nessa altura, teve 4 anos de conservatório, 3. E ele comparado comigo, já estava muito avançado. Mas já. E isso não me impediu de querer fazer uma banda com ele. Porque ele só tinha para ir 2 dias de guitarra. Isso é ótimo. É pá, tinha tudo para que levarem. Bora fazer uma banda, bora, toca há 2 dias. Mas olha, depois fizemos a banda. À medida que o tempo foi passando, para aí, um mês, dois, já tínhamos o lineup todo feito. Já tínhamos o... Já tínhamos o baixista, já tínhamos o pseudobaterista. Ainda não tínhamos vocalista. Porque o vocalista já é uma história mais... Já foi mais para a frente que nós. Passado o quê? Passado... Pai uns 9 meses é que já tínhamos vocalista. Que era o Tiago Laranjeira. E... Essa banda... Não sendo uma banda muito boa. Porque era uma banda de covers de Avenged Sevenfold. Porque eu nessa altura não tinha os mesmos versos que tenho agora. Foi um bocado refinado. Foi evoluindo. Foi evoluindo. Nessa altura nem nos conhecíamos. Não, não, não. É. Ah... 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 Pois com oito meses de guitarra já consegui praticamente superar mais ou menos o Moreira. Já estamos quase de pé de igualdade. Já consegui fazer... Já conseguimos fazer boas coisas juntos. E... E... Ele... Eu e eu tínhamos tipo... Desde que essa banda existiu... Nós tínhamos uma rivalidade. Uma rivalidade saudável. Aham. Que... Só aqui vê uma veneça. Já. Bebe, 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 já. Também vou a ver. Nós tínhamos uma rivalidade saudável. Nós queríamos ter tipo... A parte mais destacável da música. Que é... Ali de guitarra. Aquela que fazia mais coisas. Aquelas que parecia mais bonito aparecer. Só mesmo para o show off. Ele safava-se melhor que eu. Mas eu não... Não me desistia. Eu ia logo. Estar cá sempre. Sempre ali. E... Estava sempre que a guitarra... Comigo nas mãos. Estava numa chamada secreta. Estava ali outro que a guitarra. Eras aquele gajo... Que se fosse preciso chateavas as pessoas. É pá, queres ouvir isto? Já, já. Ou mais também? É, é essa cena. Mas era a grande... Era a grande a tryhardra do caralho. Mas olha... Resultou. Resultou. As coisas... Só acontecem... Se tu tiveres dedicação. Porque muitas pessoas... Dizem. É pá. Quero fazer isto. Quero... Quero... Olha, quero ser youtuber. Quero... Quero aprender a tocar a piano. Quero aprender a tocar a bateria. É uma ideia. Não. Mas se as pessoas não levarem essa ideia a sério e desistirem... Como uma mera ideia. Depois passado... Um mês ou dois... Tipo... É pá. Que é gay. As coisas não acontecem. Mas sabes que... Em certas coisas... Eu falo por mim... Eu falo por mim... Por exemplo... O meu projeto... O Homem Nú e coisas assim do género... Eu não tinha feedback do público... Então... Uma pessoa vai-se desmotivando e... E perde o interesse. Sim, mas isso eram projetos em que praticamente estavas... Sim, eu dependia muito do público. Depende-se do público. Depende-se do feedback deles. Porque... O Homem Nú... O Homem Nú era o quê? O Homem Nú era um projeto de... Piadas. Sim, piadas. O humor, sim. E isso é um projeto em que tu precisas muito. Preciso de feedback. Preciso de pessoas que se riam. Sim. Exatamente. Enquanto como músico... Tu... Tu... Tu consegues fazer as coisas... Sem dependeres de ninguém. Sim. Só precisas de agradar a ti. Sim. Ó pá, obviamente que tu... Depois mais para a frente. Mais para a frente. Queres fazer um projeto mais a sério. Queres que as pessoas te apoiem. Queres que elas oiçam as tuas coisas. Mas... Ao final que elas são coisas diferentes. Sim. Tu como músico... Tu... Primeiro que tu te precisas de agradar a ti próprio. E se és outro... E... Mesmo que as outras pessoas não oiçam... É para que é nisso. Estás a fazer o que tu gostes. Isso é o que interessa. Isso é o que interessa. Então... Pronto. Tiveste essa banda de covers. E... E ainda demos um concerto. Ou dois. Conta-me isso. Conta-me isso. Conta-me isso que eu não sei. É pá, eu nessa altura estava no... No... Estava... Estava... No terceiro ciclo. Numa escola... Das falas... Chamada Dom João II. Que era onde estava o sol todo, praticamente. E havia uma semana... Uma semana especial da escola. Que eu já não me lembro do novo... Eu acho que era a semana cultural. Que é normalmente quando as escolas fazem aquelas atividades... E têm espetáculos. Sim. Espetáculos, entre aspas. Sim. Eventos que os putos fazem. Sim. E nós falámos... Nós... Já estávamos... Em alguma forma... Assim, mais ou menos. Já tinha eu... Quatro ou cinco meses de guitarra. Já conseguia tocar coisas assim, mais ou menos fixe. Nós... Falámos com os responsáveis... Dessa merda. Porquê que não vamos ali... Ao palco... E vamos ali tocar umas merdas. Nós... Como já tinha referido... Nós, nessa altura, não tínhamos vocalista. Rejámos um vocalista, entre aspas. Assim, um bué... A última hora. Assim, um bué em proíso. E deu tudo para dar... Para dar a malma. Nós... Tocámos... Tocámos uma música... Com... Com guitarras de merda. Som de merda. Praticamente... Nós nem tocámos com ficadores, meu. Nós tocámos aquela merda... Diretamente do PA para as comunas. Sem... Sem... Sem destrução. Por isso, aquilo som... O é mal. Então é... E é... Deixa-me acabar. E o microfone. Estava a fazer um feedback do caralho. Que ele era mais... Mais feedback do que propriamente canto. E... E o gajo desafinava-se para caralho. Estávamos a passar alta vergonha do caralho. Não estás bem a ver. Quando acabámos a música... O vocalista foi-se embora. O vocalista. Entras-me. Foi-se embora. Passou-me a vergonha do caralho. Para a casa de mim chorar. Ok. E... E... Depois... Tocámos essa música. Eu e o... E o Moreno ainda tocámos umas malhas. Assim. Para... Salve-se a guardar. O espetáculo. Assim. E... O segundo espetáculo. Já foi... Já foi... Acho que já foi em 2016. A banda já tinha... Já estava em fome. Mas nós tivemos... Sempre tivemos problemas com o baterista. O baterista dizia que tocava bateria. Mas nunca aparecia nos ensaios. Hum. É. Tecnicamente nós fomos para a Rua Goença. Para... Para um concurso de bandas. Ah. O mítico concurso de bandas. Estavas lá, não estavas? Não. Eu acho que nesse ano não foi. Ah. Não... Por acaso não me lembro de... Lá estás. Não. Acho que não. Tecnicamente fomos para o concurso de bandas. Com... Com duas músicas. Porque elas até eram músicas fixas para apresentar. Mas... Comparadamente com as outras bandas... Era... As outras bandas tinham aquela cena. Assim. Mais rock. Tudo. Era uma... Era a cena mais levezinha. Estás a ver? Enquanto nós fomos ali a tocar alta... Assim. Um metalcore fodido. Ali aos berros e o caralho. Sem baterista. Mas as outras bandas tinham aquela cena. Eram bandas. Eram bandas. Eram... É para nós... Nós éramos bandas. Mas a cena é que faltava ali alguma disciplina. Hum. Faltava ali muita coisa para sermos como uma boa banda. Sim. E... E... Esse... Esse concurso de bandas... Até que não correu mal de todo. Só houve ali... Uns certos pormenores... Podem não ter acontecido. Hum. Como... Como não tínhamos baterista. Estávamos todos fora do tempo. Nós... Até que dêvamos assim um showzinho até... Aceitável. Mas... De facto estava ali muita coisa. Ficaram para aí em que lugar? Ficamos no último lugar. Ótimo. Ótimo. E depois, entretanto... Eu fartei-me desses estilos de música. Hum. Percebi que aquele estilo de música era para meninos. Comecei... Comecei... Dares de mente. Comecei a ouvir... Comecei a ouvir black metal, death metal, assim... Já aprofundei mais... Nas cenas do metal. Hum. Praticamente... Levei alta brainwash total. E eu... Num ensaio... Virem para ele e disse... Ora é assim. Nós vamos ter que mudar, caralho. Porque isto até agora... Para mim foi tudo conversa. E isto só... Só deu merda. E que tal se a banda mudasse de género e começássemos a tocar músicas originais. Começámos a compor músicas. E já... Começámos a tentar tocar uma cena mais extrema. Mas... Como a grande parte dos membros não se integraram bem... Saíram da banda e a banda acabou. Hum. E eu não vou dizer o nome da banda porque o nome da banda era mesmo muito mau. Algumas pessoas conhecem e se estiverem a ouvir devem conhecer... Qual é que é a banda que eu estou a falar. É para menos como... Como primeira banda... Foi fixe. Foi fixe como uma aprendizagem. Tenho uma pergunta para ti. Diz. Consideras que... Essa experiência, apesar de má... Contribuiu para o... O que tu és hoje na música. Era o que eu ia dizer. Consideras isso? As coisas que nós fazemos... Não... Não... Não esperas uma coisa em troca. Estás a ver? Tipo... Alguma recompensa. Hum. Dinheiro ou alguma coisa assim. Mas... Mas... Para mim foi uma... Uma... Foi... Foi fixe. Porque... Cresci muito. Com esta mudança toda. Eu tipo... Graças a esta banda. Tudo é uma motivação. Para... Para tocar a guitarra. Para não desistir. E... Cresci muito. Em termos de técnica. Hum... É aquela cena, meu. Foi um mini curso de como lidar com uma banda. Hum. É sempre aquele problema. Era um xin. Aquela cena de lidar com cada um. Cada um tem a sua opinião. E quer aquela cena para a banda. Lidar com essas coisas. Certo. Mas... Sim. Não foi um... Não foi totalmente um tempo perdido. Sim. Eu acho que... Tudo o que tu fazes... Independentemente de seja música ou o que quer que seja. Tudo o que tu fazes na vida, bem ou mal, contribui para... Ou seja, tudo o que tu já fizeste, contribui para o que tu és hoje. Sim. E tudo o que ainda vais fazer, vai contribuir... Claro. Para o que tu vais ser no futuro. Sim. Entretanto, essa banda, como eu já tinha referido, acabou. Fiquei... Fiquei... Só eu e o Tiago. O Tiago... Nesses cinco era o que estava na mesma onda que eu. É, é, é. Mais uma outra cena. Na mesma onda que eu. De resto, os outros... Houve boé discussões, boé... Houve boé cena, boé... Boé discussões, boé fudidas, do tipo... Ah, caralho... Porra, não sei o que mais... Já nem me deu muito bem, mas eram cenas boé... Não interessa. Boé criançada, não está a dizer. Não, não interessa, não interessa. Depois disso, eu e o Tiago criámos um projeto. O tal projeto que foi o primeiro que eu conheci. Sim, foi aquele que depois nos conhecemos. Sim. Em que depois... Nós... Nós antes ensaiávamos sempre a minha casa. Sim. Lá está. E... Com estas mudanças todas, eu achei que já não era... Já não era muito aceitável. Já não era... Já não era grande coisa, tipo, ensaiávamos a minha casa. E eu procurei... Procurei... Procurei um sítio... Sei lá, um estúdio. Um estúdio, uma sala de ensaios para a gente ensaiar, assim, mais ou menos, em condições. Não tínhamos condições em minha casa, estás a ver? Para já era um espaço bem pequeno. E não tínhamos lá o material... Para a gente tocar. Praticamente era eu que tinha o material todo. Era dois educadores pequenos. Foi isso. Não dava para fazer grande coisa. Eu fui ali aos meus conectos e consegui encontrar um estúdio fixe que foi a partir daí que a minha vida mudou. Que lembras-te do Oxfarm Studios? Sim, sim, sim. Na altura em que era na Escela de Rainha, encontrei isso. No mesmo dia em que me falaram disso, eu fui lá procurar saber. Fui lá eu com o Tiago e estava lá o Coraxido. Sim. Eu acho que falei sobre isso um dia qualquer. Não sei, não me lembro. É, nós chegamos lá, ah, e tal? Nós ouvimos Black Metal, tomamos uma banda Black Metal, nós queríamos um sítio para ensinar, tirá-nos um sítio para ensinar. Bé da putz, bé, bora, é para fora. É, safoda. E o gajo dá o bé de mirada, foda-se, putz ao carimbo, e o moleque Metal, mas o que é isto? Mas tipo, o é curioso, tipo, ele vai perguntar-me o que é que nós ouvíamos e tipo, nós mandávamos ali umas contas grandes e o gajo, é, sim senhor, tal, vocês até que têm bom gosto. E aí nós começamos e falámos a ele que nós tínhamos um problema sobre bateria, que nós não temos bateria e sugerimos uma pessoa que tem sido uma grande ajuda e foi um dos grandes responsáveis do projeto que eu tenho hoje, que é o Bagasco. É um grande baterista, para o género que nós tocamos, é um grande baterista, é um gajo fixe, é um gajo, é um gajo porreiro, pá. Pois nós também não tínhamos baixista, queríamos alguém que tocasse assim uma cena mais ou menos na onda e convidámos, pá, segundo eu sei, vocês trocaram baixista umas quantas vezes? Ainda estão os mais ou menos nessa onda. Mas, já, começámos a ensaiar com o Bagasco, tivemos a chela como baixista, sim, foi por causa dela que eu conheci a banda e te conheci a ti. Eu conheci, sim, mas a chela toca baixo, mas não tinha, não tinha, não tinha a técnica que nós queríamos e, tipo, isso criou grandes divergências entre o Tiago e a chela. E eles, praticamente, como colegas de banda, em traspos, não se davam bem por causa disso e ela acabou por sair. E não é que nós voltámos a ter o mesmo baixista que nós tínhamos no projeto anterior, que era o Ivo. O Ivo, sim, sim. O Ivo ainda se aguentou lá um tempinho. O Ivo aguentou-se porque nós queríamos. Epá. Sendo franco, ele nunca foi muito bom para a música. Ele, na minha opinião, ao meu ver, eu acho que ele tinha aquela cena, epá, estou numa banda, fiz. Esta merda vai a trigajas. Eu acho que foi mais por causa dessa cena. Certo. Mas também, a cena é que ele esforçava-se bastante para saber tocar baixo, mas faltava-lhe aquela cena, não é? Aquela motivação para tocar a série, aprender sozinho, sem a nossa ajuda. Talvez alguma dedicação também. A dedicação acima de tudo. E quando tínhamos a banda que nós temos hoje, formada já com cimento, já seco, pronto para fazer as músicas todas, o Ivo faltava muito aos ensaios, faltava muito aos ensaios e isso acabava por ser uma pedra, atrasar-nos um bocado. E passado alguns tempos tivemos de o tirar. Por causa dessa incompetência de ele ter falado. Imagina só, em um ano de banda, tivemos para ir, nem digo centenas, digo dezenas de ensaios. Porque nós ensaiámos bastante. Até tivemos uma altura e tivemos duas semanas a ensaiar todos os dias, incluindo sábado e domingo. Era sempre saímos da escola, íamos logo para cada um barrasco a ensaiar. Portanto, vocês passaram a ensaiar em casa do barrasco? Saltei a suponar, sim. Como ele tinha a bateria e não dava muito jeito para levar as cenas todas para o... Fala mais alto, fala mais alto. Sim. Como ele... Porque eu não tenho a certeza se o microfone está a apanhar bem, então fala mais alto. Como ele tinha as cenas todas em casa e não dava muito jeito ir para o Axe Farm montar as cenas e isso, acabava por matar um bocado o tempo, nós passávamos a ensaiar em casa do barrasco. Pronto. Continuando. Após um ano, durante o ano de ensaios, ensaiámos muitas vezes e praticamente em um ano ele só apareceu nos ensaios e dá para contar com os dedos. foi uma dúzia, meia dúzia de vezes, meia dúzia assim, nem tanto. Sete, oito, oito, seis, foi muito pouco. E depois ele aprendia as músicas quase a forçar e isso acaba por ser uma grande desmotivação para ele e ele ficava muito de parte da banda. Ou seja, chegou-me a certa altura em que tivemos do tiro da banda. E depois tivemos algum tempo sem... Sem baixista. Sem baixista. Entretanto, um grande amigo do barraste, que não estava nas caldas, não estava a viver nas caldas, mudou-se para cá, mudou-se para as caldas, ele por acaso também toca algumas cenas, acima de tudo baixo, sem é que ele já não tocava, como ele tem mais ou menos a idade do barrasco, ele já não tocava há uns bons anos e estava um bocado fojado, mas ao menos 10 anos ficava melhor que o Ivo. E até hoje ainda temos o Ivo, que é o Face, mas tu conheces como baixista. Conclusão. Portanto, neste momento, ponto da situação. Ponto da situação. Nós temos as músicas feitas, temos cerca de 12 músicas prontas para gravar, só não gravámos porque tivemos muitos problemas que acabavam por atrasar, eu entretanto afastei um bocado grande do Tiago, o Face ainda está a aprender, está acabando de aprender as músicas, mas ele já está mesmo ali pronto. Ok, sim. O que nos atrasou muito foi o Vasco, ele tem uns problemas nas costas, tem uns problemas nas costas e ele acaba por ficar algum tempo sem tocar bateria e acabamos por ficar sem sair algum tempo. E isso é o que nos tem atrasado e não temos gravado mais cedo. Atenção, isto está a ser gravado no final de 2018. Nós estamos com intenções de gravar depois do Colhão de Ferro. Sim. Pelo menos eu que estou com intenções de gravar depois do Colhão de Ferro e a ver se começamos a dar concertos agora a sério. Em 2019? Em 2019. Nem que seja assim mais para o final do ano, lançarmos uma demo ou duas com as músicas e começarmos a aparecer oficialmente como uma banda. Estão ansiosos para ver isso. Esta banda existe há dois anos, mas dada estas circunstâncias ainda não oficializámos bem. Preferimos oficializar no momento em que tivemos o material todo feito, gravado e pronto para mostrar ao público. Estão ansiosos para ver isso. E agora tem este projeto. Entretanto estou... Espera só um bocadinho. Espera só um bocadinho. Já lá vamos. Eu sei que tens outros projetos. Já lá vamos. Se calhar vamos responder a umas perguntas antes. O que é que foi? E... Malta! Eu fiz um post no Facebook, Instagram e a malta fez-te umas perguntas. Vais responder umas perguntinhas da malta e depois vamos continuar a história. Deixa-me só ir ao tablet ver as perguntinhas. Salvei-lhe-me. Eu escrevi as perguntas por ordem. Vamos começar com a primeira. Portanto, a primeira é do João Moreira. Me é que é, caralho! Espero que tu ouças isto. E ele pergunta... O que te fez converter para o Reino do Bacalhau? Foi a Noruega? Epá, porra! Explica um bocado essa cena do João. Pai-te lá a pergunta. O que te fez converter para o Reino do Bacalhau? Foi a Noruega? Epá! Epá! Essa história do Bacalhau tem uma longa história. Resume. Resume isso. Até foi uma vez que eu tive uma visita de estudo em Lisboa. Certo. E eu, sendo um puto que nunca bateu bem da cabeça, estávamos na hora de almoço e tal. Estava a ser garotado. E tal. Comer o Bacalhau ao almoço. Comer o Bacalhau ao jantar. E comer o Bacalhau ao leixo. Assim. E depois nós, tipo, fomos ao acuduto de dançar com os livros em Lisboa. Sim. Eu acho que ia ser um nome. Eram duas turmas. Pai 40 pessoas. Todos aqui acharam... Cheira a mal. Não sei o que mais. E depois é... Cheira a Bacalhau. E o pessoal ganhou-se todo. E foi a partir daí que eu fiquei com a cena do Bacalhau. Do Bacalhau. Vamos passar a... E continuando. A cena que me converteu... O Bacalhau... Se foi a Noruega. Sim. Epá. Vamos se foda. O Bacalhau é bom, meu. Qual é que eu tenho o tipo de Bacalhau favorito? A tua receita de Bacalhau favorita? Eu devo dizer... A minha é Bacalhau com Natas. Eu tenho um top 3. Chuta. Primeiro que tudo. Bacalhau com Natas. Bacalhau com Natas não... É aquela cena, meu. Até as pessoas que não gostam de Bacalhau comem Bacalhau com Natas. Vais-me dizer que não. Não, eu... Sim. Aquelas pessoas que não gostam nada especial. Há pessoas que não gostam de Natas. Até metam bechamel, meu. Olha. Há alternativas, meu. Sim, sim, sim. Segunda. É Bacalhau a conversar. Hum. É muito bom. Esse é aquele com o ovo e não sei. Com o ovo e com a cefola. Depois eu acho que vai para o forno. É. E as batatas são tipo cortadas, mas... Sim, é terceiro. São muito bons. E terceiro... É aquela que eu... Que eu não acho lá muita piada. É por isso que tem terceiro. Mas como na mesma. Se um gajo estiver com muita fome. Porque é uma coisa que enxoei. Que é o bacalhau... O bacalhau a braço. Eu... É pá, eu acho o bacalhau a braço um bocado enjoativo. É um bocado enjoativo. Mas... Leva muito ovo, muito ovo. É um bocado enjoativo. E aquilo fica bué... Bué pastoso. Uhum. E acaba por enjoar um bocado. Mas... Come-se na mesma. É bacalhau na mesma. Temos aqui um grande... Pois é aquele bacalhau, meu. Toda a gente diz que é o cheiro é bacalhau quando não lavas a cor há alguns tempos. Calvo-se na mesma. Pronto. E foi isso que te converteu ao bacalhau. E é a Noruega. Que é... É o black metal. É o black metal. Noruega, bacalhau. Caramba. Se eu fosse pá noruega era para ir para a pesca do bacalhau. Sei que me entendes. Sei. Há norueguesas pá norueguesas. Sem estrelas. Bem... O... O Filipe Miguel Alves. Sabes quem é? Sei. Há... Pergunta. Que guitarrista gostarias de ter como mentor, sabendo que só podes ouvir as músicas dele, barra da banda, para o resto da tua vida? Essa pergunta é boa. Essa pergunta é boa. No momento em que tu estavas a ler a pergunta, o primeiro guitarrista que me veio à mente, é ser um bocado óbvio. Porque... As músicas que eu faço na minha banda é bem um bocado baseado nisso inconscientemente que é o Lord Ariman. Conheces o Lord Ariman de Dark Funeral? Sim. Sim. Era bem capaz dele ser o meu mentor. E só ouvias as músicas dele. E só ouvir as músicas. Para o resto da vida. Não podias ouvir mais nada. É pá na boa meu. Por acaso eu até curto de Dark Funeral. Abedicavas tu do resto? É pá. Isso é complicado. É que... O resto da vida é muito tempo, meu. Chegava-me a certa altura em que um gajo enjoava-se, meu. Mas... Se a pergunta é essa... Se tivesses de dizer um gajo sim. Era ele. Pronto. Continuando. O Filipe Miguel Alves fez outra pergunta. Se pudesses ressuscitar um grande nome da música. Atenção. Não metal barra rock. Não pode ser um músico de metal ou rock. Para um último espetáculo quem escolherias e porquê? Não metal barra rock. Não pode ser metal nem rock. É pá. Essa pergunta é um bocado limitada para mim. Visto que grande parte do que eu ouço é metal. Ou seja... Não metal barra rock. Tipo... O que eu estava a pensar agora é... Tem um bocado a influência do rock. Não sei se ele... Se ele toca blues também. Quem? Eu acho que é o Jimi Hendrix. É rock psicanélico. É rock psicanélico, sim. É rock psicanélico, sim. Mas... Sinceramente não ressuscitava ninguém. Por mim estão todos bem mortos. Ok. Vamos passar à frente. Porque grande parte das minhas influências vêm do rock ou... Metal. Nomeadamente metal. Sim. Esta é boa. Esta é boa. Portanto, o David Dias... O Dias. Pergunta. Praticavas o anal a ouvir George Michael? Praticar o anal como assim? Na passiva ou no ativo? É pá, digamos que ires ao cu a uma menina, a uma senhora, a uma moça. Primeiro que todo, não conheço esse ser. Como é que é o nome do gajo? David Dias. Não, não, não. O artista. Ah, o George Michael. George Michael. É pá, se for uma gaja eu ia até ir ao cu com qualquer coisa. Sim. Vai-se sempre bem ao cu, não é? Até ir ao cu com Carpathian Forest. Sim. Ou com... Até com Kim Barreras eu ir ao cu. Ou até com Toyma, toda a noite. Toda a noite. Toda a noite. Toda a noite ir ao cu. Pronto. Continuando. Filipe Braz. É eu o Braz. Eu não conheço ele, mas tu já me contaste. Sim, o Braz e eu também. Bem merda. Temos uma boa relação. Mantas e... Mandei um props para o gajo. É pá. Braz, está gravado. Depois ouves. Propos para ti. E ele pergunta... É pá, isto é um bocado a ofender-me. Eu estimo bem que o Braz vá para o caralho. E ele pergunta... Por que caralho decidiste aceitar fazer isto? Esta entrevista, portanto. E essa pergunta diriges-te a mim? Sim, é a ti. Por que é que decidiste... Por que caralho é que eu aceito? Por que é que aceitaste fazer uma entrevista comigo? É pá. Já. Porque primeiro de tudo... Eu sou um seguidor... Do... Do Velho Oeste. Isto é... Para mim... Mais ou menos como se fosse... Uma forma de... De apoiar este gajo, meu. E já. É isso. Eu não gostei nada, meu. É só estar aqui à conversa. Estamos a... A beber a penhaça, meu. Olha. Olha, um brinde. Um brinde, caralho. Aqui... Um brinde. Que no... Na cena cozy. Vocês não sabem. No teu cantinho cozy. Vocês não sabem. Nós ainda não falámos disto. Mas, portanto, para preparar esta entrevista. Eu... 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 Eu meti aqui a luz vermelha. Com que eu gravo os meus monólogos. Um arroto aqui fica otimamente bem. Hum... E... Epá. Acendi aí umas velas. Esta merda parece um ritual satânico ou caralho. Uma... Uma delas já se apagou ali. Tenho que ir acender aquela merda. Hum... Aquela ali da taça. Ah, é? Eu já... Acendi aqui umas velas. Portanto... Digamos que isto está aqui... Um ambiente como se fosse para foder uma gaja. Olha. Vou ali acender aquela vela. Vai lá acender a puta da vela. Ok, enquanto eu continuo. Hum... E está aqui um ambiente como se eu fosse para foder uma gaja. Mas... Obrigado. Mas... Mas pronto. Estou só à conversa com um metaleiro. Ah, vais-me dizer que não és metaleiro, cara. Eu não. És faneleiro. Só foda. Oh, caralho, te foda. Ah, vais-me dizer que não és metaleiro. Pronto, continuando. A pergunta do Brás foi respondida. Boa. Agora dizer o nome desta pessoa. E, portanto, isto foi no Instagram. E o nick dela é... Quem é essa pessoa? Underscore FXCFVZ. Quem é esse gaja? É uma gaja. É Maria Constança. Maria Constança. É, portanto, é a namorada do Dias. Do Dias. Mas ele nem me conhece. Já me está a mandar perguntas. Ah, pá. É... Ela está curiosa. Ela quer saber qual foi a banda que te meteu na música. É pá. Tenho mesmo de falar sobre isto. Força. Eu, praticamente, já referi isto quando comecei a falar sobre as origens de começar a tocar guitarra. Que foi apenas de Summerful. Pronto, está respondido. E, é pá, eu prefiro ocultar um bocado esse passado. Pá, não tenhas vergonha disso. Mas já foi isso. Pronto. Pronto. Portanto, agora são quatro perguntas da Anabela. Quatro perguntas. Venham a elas. A primeira. Porquê que escolheste trabalhar onde estás e não para outra área? Portanto, tu trabalhas no McDonald's. Sim. Porque ainda não consegues viver da música. Claro. E em Portugal, neste género, é muito difícil viver na música. E... Em qualquer género, qualquer, tipo, já é muito difícil trabalhar no McDonald's. Sim. Primeiro que tudo, sou estudante. Certo. E... Trabalhar no McDonald's é só mais uma maneira de ganhar uns troques. Sim. A ganhares a vida. E orientar um bocado a vida sem ser à custa dos meus pais. Uhum. Sem precisar de pedir dinheiro. Tenho o meu próprio guito, faço as minhas próprias cenas, compro as cenas que eu quero. E pronto. É pá, é um trabalho fodido, ok, mas... O dinheiro está lá no final do mês. Se é foda. Então, e porquê que escolheste isso e não outra área? É pá... Porquê que não foste, por exemplo, para uma loja de roupa? Ou para um café? Ou qualquer coisa? Por acaso o meu irmão já trabalhava lá. E isso era um pouco mais fácil de eu entrar lá, tipo... Primeiro que tudo eu não tenho muita... não tenho muita experiência em procurar trabalho. Eu simplesmente nem procurei trabalho. Fui logo ao Meg e... Olha, quero trabalhar aqui. Passar duas semanas já estava lá. Ok. E por acaso... E... desculpa estar a interromper. Eu ia já passar a frente, mas depois não. É... É... Por acaso até é um... É um sítio que se arranja trabalho facilmente. Nem precisas de currículo, nem nada. Eu não apresentei o meu currículo. Só disse que queria trabalhar lá. Registei... É fácil. As pessoas precisam sempre de malta. Uhum. Ah... Esta pergunta é minha. Ah... Aconselhavas a um estudante... Ah... Trabalhar no MEC? A um estudante como tu? Trabalhar no MEC? É pá... Não. Não. Não aconselhava. Não aconselhava. No MEC de tudo... Eu trabalho aos fins de semana. E... Só abdicas-te muito... Da tua vida. Uhum. Porque... Durante a semana estás a estudar. Chegas a casa cansado. Só queres ir dormir, comer e... Estudar praticamente nem tens cabeça para estudar. Porque ainda estás com o cansaço acumulado ao fim de semana. Ok que eu não tenho muita moral para falar porque quando eu saio do trabalho vou logo... Vou logo ter com o pessoal... Vai sair... Vai sair e tal... Ver umas pingas... Ver umas pingas, mas... É melhor não trabalhar no MEC como estudante. É pá... A não ser que tu estejas a estudar no ensino superior em que tu tens de pagar as tuas próprias propinas... E que não tenhas bolsa... É pá... Não há outra opção. Tens de trabalhar para pagar as tuas cenas. Certo. Mas eu que não pago propinas... É mais uma opção. É mesmo para ter dinheiro. Mas não é aconselhável. Porque... Praticamente nem tens cabeça para estudar... Nem tens cabeça para fazer as tuas próprias cenas. Certo. E... Mas também é uma questão de gerires bem o tempo. Pá... E isso varia de pessoa para pessoa. Tu tens que gerir bem a tua vida estudante, o teu trabalho no MEC, a música... Tu tens que gerir isso muito bem. Pois... Porque eu... Tenho boas medidas... Para conciliar. Uhum. Portanto... A Ana Bela pergunta... Porquê o curso que escolheste a nível escolar? Eu... Primeiro que tudo. Para quem não sabe, eu estou num... Estou num curso de segurança e agente de trabalho. Certo. É um curso que não me diz nada. É só mesmo para acabar o 12º ano. Na altura em que eu acabei o 3º ciclo... Eu... Pronto. É aquela cena de me matricular nas escolas e... E escreveste em cursos profissionais, whatever. A minha intenção era inscrever-me em multimédia ou audiovisuais. Mas... Na altura não... Quando eu me inscrevia já não havia vagas. E... Só tinha... Duas opções. Numa escola. Que era... Animador sociocultural. E a segurança e agente de trabalho. Animador sociocultural é aquela cena de iras... É ser um animador tipo... Vais tipo a um lar animar o pessoal, não sei o que mais. E fazer teatro, não sei o que mais. Não me diz nada. Muito menos do que segurança e agente de trabalho. Ao mesmo que segurança e agente de trabalho em 3 anos ainda aprendes qualquer coisa. Nem que seja no dia a dia. Tens tipo... Mais ou menos a noção do que é que está errado. O que é que está certo no contexto de trabalho. Eu digo que no meu caso... E... E... E é uma coisa que tem muita saída. Independentemente de onde tu trabalhares, tu precisas de um técnico de segurança e agente de trabalho. Uhum. Para quem... E para quem não estuda... Não sei... Siga essa vertente para um ensino superior. Não recebes qualquer coisa. Eu digo-te. Eu no meu caso como... Como eu tenho esta minha veia de... Comediante e... E faço... E faço este podcast e o canal do Youtube e esse tipo de coisas. Como eu tenho esta veia de entertainer, vá... Animador sociocultural faria muito mais sentido para mim. Pois. Continuando. Anabella. Veste a fazer algo artesanal no futuro? Algum acessório ou objeto? Portanto, o que ela quer saber é... Sei lá... Se tu... Se tu... Se tu te vês a... A fazer algo... Com as tuas próprias mãos... Ah... Digamos... Bricolage... Ou artesanato... Alguma coisa assim. Ou pintura? Pode ser. Primeiro que tudo... Eu nunca tive... Nunca tive jeito... Com essas coisas. Nunca tive jeito para bricolares... Nunca tive jeito para... Nunca tive jeito para... Nem para trabalhos... Aqueles trabalhos... De... Como é que... Agora está-me a escapar a palavra, meu. Artesanais? Ou whatever. Artesanais. Mas... Mas... Nem... Nem... Nem nunca tive jeito para o desenho. Sequer. Mas... Já tive... Assim... Uns... Uns vagos pensamentos... Barra e ideias... Por exemplo... Vou-te pôr aqui uma situação. Por exemplo... Tu tens uma Nintendo 3DS. Sim. Tu... Tu... Tu precisas de uma bolsa para a Nintendo. Tu não queres gastar dinheiro. Devias-te a fazer pelas tuas próprias mãos. A ir pesquisar ao YouTube... Tutoriais e não sei o que... E a fazeres uma bolsa para a Nintendo. Epá... Talvez... Quem sabe? Comprar tecido... E coser e não sei o que. Epá... Conheço malta que faça isso. Sim. E que não percebe muita coisa. E acabam por se desenrascar. Se um gajo tiver um pouco de interesse em fazer as coisas pelas próprias mãos... Acabam por se desenrascar. O que não falta aí é... É o que tu acabaste de dizer. Tutoriais e vídeos para te ensinar. Sim. Basta querer. Pronto. A última pergunta é da Anabela. E é mesmo a última. Hã? O que dese... Hã? O que desejarias que acontecesse agora e o que não? Hã? Olha... O que desejaria que acontecesse agora... Hã? 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 Que ela tivesse sido roubada. Que ela tivesse sido roubada. Pois, porque aconteceu um episódio caricato. Portanto, aqui o rapaz foi ao café e deixou lá a carteira. Ou então não. Pode ter caído na rua. Pode ter acontecido alguma coisa no caminho para cá. E ele perdeu a carteira e estávamos aqui um bocado preocupados. Só o trabalho que essa merda dá. Bem, acabaram a merda das perguntas. O que é que achaste deste segmento de perguntas? Houve várias perguntas interessantes, por acaso. Sentia falta de mais perguntas de merda. Mais perguntas de merda. Mas as perguntas de merda podes ser tu a fazê-las. Queres que eu te faça perguntas de merda? Queres falar de merda? Falar de merda. Vamos falar de merda. Não sei. Iroku. Já falámos de Iroku. Já levaste no cu? Eu não. Eu também não. Eu não perdi. Mas tens curiosidade? Não. Epá, não. Nunca tive o pensamento de ir levar-te no cu? Epá, não. Não, não. Ouve, ouve, ouve. Ouve, ouve. É que se for por uma gaja, não. Não. É que a cena que me preocupa é o facto de doer. Metes vaselina. É isso que me preocupa. E tu? Eu gosto de ir ao cu, levar no cu, não obrigado. Gosto de ir à cona. E por mim chega. Não. E... Nunca fizeste anal? Epá. Não precisas responder. Epá, já aconteceu aquelas vezes em que aquele escorrega e vai para o sítio errado. Ah, chamado o anal surpresa. Yeah. O anal surpresa. Epá, pera aí que não é aí. Não. Certo. Também já me aconteceu que nem põe nem um nem outro. Que é tipo aquela merda escorrega e bate ali mesmo. Na fronteira entre os dois. Já te aconteceu por acaso? Que eu me lembro não. A mim já me aconteceu uma vez. Num momento do ato sexual, Senti que aquilo bateu ali no escorregado. Mas... Voltei ao sítio e nada demais. Mas quando acabei... Depois de... Pronto. De aquilo ter acabado. Já estava a sentir a dor. Estás a ver com um gajo que não toca adrenalina. Não sente a dor no momento. Porque aquilo foi o mesmo alto impacto do caralho. Foi o mesmo alto impacto do caralho. Quando acabou, passado um... Uns 5 minutos já estava a sentir o... A pila! O caralho! A doer, irmão! E eu... Epá! Queres ver o que foi aquela merda, irmão? E... Fui um bocado estranho. Certo! Tipo, já veste que aqui, tipo... Acabas de foder e a pila está-te a doer, irmão? Epá! Isso é f... Só acontece aos virgens, meu. Ou para uma pessoa que deixaram foda-a a guarda-tempo, irmão? Epá! Não! Eu acho que nem quando perdi a virgindade me doeu a pila. Como é que perdeste a virgindade? Não, não vamos falar sobre isso. Não queres falar sobre isso? Não, não vamos falar sobre isso. Eu também vou falar sobre isso, irmão. Não, não vamos falar sobre isso. Não queres falar sobre isso? Não, não. Pronto. Queres preservar? Quero preservar. Mas foi assim tão mau? Não, foi bom. Foi bom. Eu gostei. Gostaste? Gostei. Tiveste dinheiro boé? Não. Por acaso disseram, com a pessoa que foi, que eu não vou referir nomes, disse-me que foi bastante bom e que... Portanto, eu não disse à pessoa que era virgem. Quando eu tive a minha primeira vez a pessoa pensava que eu já era experiente. Ou algo experiente. E, no final, contei à pessoa e a pessoa até disse que pensava que nunca desconfiou, que eu era virgem. Epá. Então essa foi praticamente a tua primeira experiência sexual. Certo. Sim. Posso dizer que a minha primeira experiência sexual não foi quando eu perdi a virgindade? Ah, a minha também não. Porque tecnicamente quando tu perdi a virgindade precisas da penetração propriamente dito. Ah, certo. A minha primeira experiência sexual. Não é nem a primeira experiência sexual digo qualquer coisa, meu. Sim. Qualquer coisa que tenha ocorrido mas que não houve a penetração. Ah, sim. Já aconteceu antes, sim. É para contar. Queres falar sobre isso? É para contar. É pá. É pá. Isso é muito mal. Isso é muito mal. Mas está-se bem. Portanto... Isso aí tem muita graça. Portanto, eu estava no décimo segundo ano e conheci lá uma moça. No décimo segundo ano? Tivais que idade nessa altura? Ah? Não sei. Não faço ideia. Não me lembro. Ok. Estou 16 anos? 17? 18? Não me lembro muito bem. E conheci uma moça... Quando a história começa a conhecer uma moça é por... É pá. Isto é horrível. Hum... Portanto, era da minha turma. Ainda preciso. E começámos a falar e não sei o quê. E íamos a palpões e tal. É lá. Pronto. É aquela altura em que as hormonas já começam aos jogos. E houve uma ocasião em que... Nós combinámos estar juntos e... Pronto. Foder. Mas não foderam? Não fodemos. Como assim? Espera. Eu... Eu pedi a casa de um amigo meu emprestado. Ele emprestou umas chaves de casa. Não estava lá ninguém. Ele veio para lá, não sei. É pá. Posso foder a tua casa? É pá. Toma lá as chaves. É pá. João, se estás a ouvir isto... Obrigado, caralho. És o rei desta merda. Pode falar de Deus, não é? Não. É o João. É o João. É outro amigo meu. Ah. É pá. Eu aposto que o gajo até disse. É pá. Deixe que não me sujes a cama. Tudo bem. Sim. Foi o que ele disse. Ok. Ele veio para lá. Não te esqueças de usar o preservativo. Ah, não. Ele disse-me assim. Se precisas de preservativos, segundo a gaveta ao lado das cartas Magic. É pá. E... Ele veio para lá, não sei quê. Beijinhos e o caralho. Despia. Ela ficou despida só da parte de cima. Estás a ver? Tinha nas tetes. A palpar as mamas e tal. Não. Nem por isso. Não me diz que era uma grande tábua. Não tinha muitas mamas, não. Dava para encher a mão, mas... Não. Fácil. E a palpar as mamas e não sei quê. E coisas e beijinhos e o caralho. Ela desabotou umas calças e pá 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 pá. Passado um bocado. Ela... Ah, estou-me a sentir mal. Tenho que ir à casa de banho. Avermeitou-se toda. Foi à casa de banho. Quando voltou... Pega nas merdas. Desculpa, tenho que me ir embora. E pega no seteã e o caralho e vai... Tipo, aquilo era um prédio. Eu suponho que ela se tenha vestido no elevador. Ela pega nas merdas e o caralho e basa assim. Yeah. Eu tenho uma teoria acerca desse. Cá para mim. Pronto, vocês estão ali. Na marmelada. E ela foi à casa de banho a ver se ainda tinha o período. E ela tinha o período e eu... Vou mais embora. Não sei. Vou mais embora que ainda tinha o período e ainda passo pergonha. Não sei. O que era que foi isso? Não sei. Não sei o que é que aconteceu. Mas isso foi mais estranho, meu. Isso é... Queres... Foi à casa de banho. Yeah, depois voltou a ir. Depois voltou a ir. Não interessa. What the fuck? Não interessa. Ele não vai, meu. Então e tu? Queres contar... Assim uma história engraçada que tu tenhas tido? É pá, a minha primeira experiência sexual... É pior que à toa, meu. É pá, é pior no sentido de que eu tinha 8 anos. E foi que a minha primeira namorada, entre as... Não, a primeira gaja que é um gajo... Certo. Um beijinhos ali... Muitos gajos é com a prima. Tens noção disso. É que é para eu. Muitos gajos é com a prima. Continua. Um beijinho, um beijinho, um beijinho. Ai... As nossas mães... Eram amigas. Eu já me contaste isso. E ela me... Já me contaste isso, mas eles agora me vão ouvir. Conta, conta. E... Alguma vez ela foi... Nessa altura nós já namorávamos, como quem diz. Hum... Ela foi à minha casa de jantar. E... E... Ela diz... Olha... Vamos ali. Está bem. Vamos ali atrás do sofá. Ela saca-me do mangalho. Porque eu nessa... Nessa idade já tinha tesão. Ela saca-me um beijo. Ela... Está para ali uns minutos. Saca-me um beijo. Eu ali... Estou-te feliz da vida. Ok. Estou-te feliz da vida. Mas ao mesmo tempo à toa. Tipo, o que é que ela está ali a fazer? Tipo, era puto. Um beijo não se... Não... É tipo, mais ou menos inocente. Mais ou menos? Bá... Eras inocente. Eras uma criança. E ela saca-me um beijo. Não é bom? Eu... Um gajo todo feliz da vida. Sacaram-me... A receber um beijo. Ela para. Saca da cona. É... Nã. É... Nã. É... Nã. Tá vendo aquelas... Aquelas conazinhas de meninas? Era uma criança. Toda fechadinha e o cara... Agora ela assim... Chupa-me aí. É... Fizeste um minete. Não fiz um minete porque aquela merda estava toda caída. Aquela ela parecia que tinha remelas na cona. É... Ok. Remelas na cona. Ouve. O título deste episódio vai ser Remelas na cona. O título deste episódio vai ser Remelas na cona. É pá... Se ela tivesse uma cona assim um pouco mais assiada, irmão. O gajo ainda lhe achafordava, irmão. Mas o que... Sabes o que é que é mais insano? Hum. Mais estúpido ainda? É que nós tínhamos tipo 8 anos, irmão. Eu sou mais estúpido, irmão. O que é que... Tipo... O que é que tu com 8 anos vais fazer? O que é que com 8 anos um gajo faz, irmão? Foda-se. Eu com isso antes estava a jogar Playstation. Também eu. Mas... Pronto. Continuando. Continuando. E eu recusei, por causa do aspecto e do estado em que aquilo estava, eu recusei lamber-lhe a cona, meu. Ou seja, ela chupou-me o caralho. Eu não lhe lamei a cona. Portanto, foi o dito 68. É pá... Que ela fez-te um broche e ficaste-lhe a dever uma. E ficaste-lhe a dever uma para o resto da vida. Porque eu já não falo de cagar já há anos. Hoje em dia... É umas engraçadas. É boa. Hã? Hoje em dia é boa. É lésbica. Ah, é fofa. É fofa. Está tudo explicado. Por isso é que ela queria que lhe lamesse a cona. Se calhar me mudou da orientação sexual no momento em que eu recusei lamber-lhe a cona. Foi. Foi. É. Pronto. Mas depois de... Passado... Deixa-me continuar. Passado uns dias estava eu todo contente a contar aos meus inimigos que ela tinha-me chupado o caralho. E ela deixou-te falar comigo. E eu... Porquê é que tu deixaste-te falar comigo? Não sei o que mais. Porque eu respeito a pila e tu contaste aos teus amigos. Então houve uma vez em que no intervalo normalmente fecham as salas e o caralho. Certo. Porquê não fechavam as salas à chave. E aí nós fomos para a minha sala. E nós éramos de turmas diferentes mas éramos da mesma escola. Eram aquelas escolas pequenas do primeiro ciclo. Sim. Tinha uma meia dúzia de salas. Dois blocos. Fomos para a minha sala ali na marmolada ali aos beijinhos e o caralho todo. E não sei o que mais. Não sei o que mais em cima de uma mesa. nem que um professor aparece lá e apanha-nos. Fala-te. Eu ainda me lembro dessa merda. Fantástico. Já foi há 10 anos. Fantástico. Bem, eu queria voltar ao nosso assunto principal. Tu ias contar agora o teu novo salseja, o teu mais recente projeto. Epa. Portanto. Por meio que tudo o projeto não é meu. Certo. Mas fazes parte. Mas... É agora estou tipo... Estou numa banda agora. Que é um projeto a solo. Do Coraxi. Noutros tempos foi uma banda. Depois de separaram-se ele ficou com o projeto. E até hoje ele tem estado a fazer as músicas. E... Por acaso... Ele, em termos de músico, é fenomenal. Fazes. Praticamente o projeto... Quer dizer... O instrumento que ele mais toca é a bateria. Mas ele consegue desarrascar sem tudo. Ele faz com... Uma música... Faz músicas mesmo muito boas, irmão. Que foda-te. E tu já deves ter ouvido ou qualquer coisa. Sim, sim, sim. Que é grievance. Ok. Continuando. Ele começou a juntar pessoal para começarmos a dar concertos. Hum... Ele já tem o line-up todo feito e tal. Mas... Entretanto... O guitarrista que eu agora estou a substituir. Deve ser embora. Também houve ali umas quantas discussões. Por causa das ideologias de política dele. E eu acho que acabou por ir embora. Agora estou a substituir. Eu entrei em... Eles reuniram-se aí no ano passado. E por volta de... Do verão. Ou antes do verão. Qualquer coisa assim. Não sei muito bem. Eu entrei depois do Barros Alves. Em Maio. No primeiro fim de semana de Maio eles chamaram-me. Na boa. Convidaram-me. Ou seja... Estou aqui com um membro de... De concertos. Sim. Para tocar ao vivo. E isto... Tem um grande potencial. Porque está tipo... Lá reunido. Grandes músicos. Da nossa zona. Das caulas e arredores. Então... Tem lá o Reis. Sim, João Reis. Dá o Piso Morton. Tem lá o... Tem lá o Urtô. Sim. Que está a tocar em Bad. E já teve em outras bandas. E... O Urtô está no baixo. Sim. Não. Não. São duas guitarras. Sim. E tem... No baixo está o... Acho que tu não o conheces. Ele tem uma produtora que é o Warfalst. Warfalst é o nome dele. O nome... O pseudónimo dele. Que é o Rui. Não sei... É Rui. Sim. Não. Não o conheço. É... Praticamente tomamos o... Tomos o Chinhos. E obviamente é o Coráxido na voz. Sim. E... Tem sido... Um... Profissionalismo ali... Fodido. Com... Com a dedicação toda para fazermos as cenas como deve ser. Isto tem... Esta banda tem sido um grande choque para mim em termos de mudança. Porque eu estou muito habituado a tocar... Sempre aquele abraçamento... Aqueles riffs... Riffs todos escorridos. Tu... Conhecendo como é o Barrasco. Deves imaginar como é que é as músicas. Sim, sim. É assim... Sempre lá os beats e o caralho. Riffs a correr... A correr como quem diz. É... Sempre. É sempre aquele abraçamento. Sim. Enquanto tu que grima-se... Tem aquela... É... É manhoso. Eu... Eu... Apesar de ter aprendido as músicas rapidamente... Eu... Eu ainda atrofia um bocado com os tempos de uma música ou outra. Porque aquilo... Aquilo é... Em termos de tempos é um bocado distraído para mim ainda. Mas que... Pronto. Eu... Estou a fazer um bom trabalho. Pelo menos eu acho. E eles... Pelo menos o Coraxi está contente com este line-up. E... Espero que isto... Que... Que estes membros ficam assim durante um bom tempo. Ou ficar assim... Para... Pronto. Para... Tu sabes... Sem substituições nem nada. Sim, sim, sim. Estar fixo. Ali. Nós já temos uma data marcada. Que é o Coriões de Ferro. Nós vamos tocar no Coriões de Ferro. Em que dia? Que é o Coriões de Ferro? Diz. Dia 26 de Janeiro. Nós estamos em... Hoje é 19 de Dezembro. Daqui a um mês. 26 de Janeiro. Coriões de Ferro. Caldas de Rainha. Às 062. Às 062. Vai ser o meu primeiro concerto a sério. Uhum. Porque os outros que eu falei há bocado para mim não contaram. Exato. Porque foi um total falhanço. Exato. É agora que vai começar a sério. É agora que eu já estou numa boa forma como guitarrista. Já... Já sei manubrar bem a guitarra. Já... Já consigo dominar bem a guitarra como música. Há quantos anos é que tocas? Então, se eu comecei... Se eu comecei em 2015... Fazer isto quantas? Se eu... Ah... Foi em 2014. Ah não! Não, 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 não. Foi em 2014. Agora que eu estou a me lembrar foi em 2014. Vai fazer 5 anos daqui a um mês. Portanto tocas há 5 anos. 5 anos. Ok, ok. Como o tempo passa rápido. Ok. Continua, continua. Como o tempo passa... Eu pensei que era em 2015. 2014. E muita coisa aconteceu em 2014. Mas já... 5 anos a tocar guitarra. Olha, por acaso... Eu... Tu tinhas a falar assim por alto. Que eu queria fazer um projeto a solo. Pois é. Ainda não desfalaste nos teus projetos a solo. Pronto. Grievance está a falar. Eu não tenho... Não sou o responsável por Grievance. Por isso não vou falar a grande coisa de Grievance. Já está a falar. Pronto. Vou falar só a minha posição. Está a falar. Está a falar de vão ter um concerto. Já está no cartaz. Já é oficial. E... E agora fala nos teus projetos a solo. Que é demais disso que eu quero saber. Porque isso nem eu sei. Praticamente ninguém sabe. São... São ideias. Chuta. Se quiseres, claro. Ok. Eu... Já ando há um... Há um ano. Queria fazer um projeto a solo. Mas é aquela cena. Um gajo que não sabe tocar guitarra. Quer dizer... Não sabe tocar guitarra, não. Não sabe tocar bateria. Tem de ocorrer em baterias programadas. E isso é um machetice do caralho. Eu já... Já estive de volta de... De um programa de bateria programada. Perdi a paciência para aquilo. Aquele desmotivou-me para caralho. Mas a cena é que eu... Já tenho tudo pensado. Eu... Só... Ainda não... Ainda não fiz nada. Porque estou... Ainda estou a reunir condições. Para começar. Desde... Comprar um interface de áudio para gravar a guitarra. Gravar... Tipo captar a guitarra para o computador. Sim, sim, sim. Ainda tem de... Ainda tem de... Eu... Estou a pensar em... A gravar a guitarra com o computador digital. Sim. Que é um software qualquer no... No computador. Bais. Consegui desenrascar-me. Vocais. Epá, já. Um gajo desenrasca-se ali. Qualquer coisa. Um gajo manda uns berros. Um gajo manda uns berros. Mas desde que seja uma cena assim mais ou menos como deve ser. Sim. Pronto. Mas já que o... Eu... Agora ando numa fase. Assim, estes últimos dois e meios anos numa fase. Em que eu ando numa onda de inspiração extrema. Não é por ser do black metal, mas eu acho que é mesmo da estação do ano. Por ser o inverno. É aquele tempo. Um gajo... Muitas vezes está sozinho e pensa nestas merdas. Um gajo quer... Sente, tipo, aquela atmosfera que queira criar música. Sozinho. Sem merdas. Sem estar dependente de ninguém. Criar... Fazer... Fazer as suas próprias merdas. Dizer as suas próprias merdas nas músicas. Tipo... Uma liberdade total artística. Baseado num estilo no qual eu sou tão leal. Certo. O que eu... O que eu estava a pensar... O que eu estava a pensar... No... A fazer no meu projeto de solo. Era uma cena assim... Meio diferente. Mas uma cena assim... Mesmo muito negra. Mesmo aquela negra muito fodida. Já desde aqueles tempos em... Das tapes em que um gajo não percebo quase nada. Mas aquilo dá... Dá um power do caralho. Estás a ver? Hum... Ou seja... Aquele... Raw black metal. Mas mesmo fodido. Com cenas bem random. Quero fazer umas cenas bem random. Tipo... Random... Random não é bem a palavra boa para definir a cena. Cenas bem underground, se calhar. Quero que seja... Quero... Fazer uma cena diferente. Hum... Se o pessoal não gostar de tomar cagada... Se o pessoal gostar... Ok... Na boa... Só quero... Transmitir... O que eu sinto aqui dentro... Para a música. E eu... Não consigo fazer isso... Na banda em que eu estou... Que eu... Faço as mesmas... Não consigo fazer isso... Queres uma cena tua? Quero fazer uma cena minha. Certo. Tipo... Não consigo fazer isso... Na minha banda... Porque eu estou dependente... Dos... Dos gostos dos outros... E das opiniões dos outros... E tipo... Uma banda... Todos têm de gostar... Certo. O que fazem. E isso acaba por... Deixar-te um passo atrás... Do que realmente queres fazer. Mas já... Visto que eu... Que eu estou a trabalhar... E recebo o meu guito... Estou... Estou pensando em tentar investir... Em termos de material... A ver se eu... Consigo fazer qualquer coisa... Em termos de projetação... Sabes do que é que... Eu me estava a lembrar aqui? O quê? Opa... Não me digas que... Isto não é um projeto teu... Não me digas que... Com a... Espera... Espera... Diz lá tudo... Isto não é um projeto teu... Isto não é... Nada... Para ser levado a sério... Isto... É uma estupidez... É uma brincadeira... Mas... Podemos falar aqui... Porque... Também faz parte de Zé Merda... E... Queres falar sobre isso? É o nosso fantástico projeto... Ia... Pseudo ao projeto? É o nosso fantástico... Pseudo ao caralho... Que tu quiseres... Projeto... Que é o... Cona Metal... Cona Metal... Cona Metal... Primeiro álbum... Vai ser os Vandals... Os Vandals... Aquela... Aquela fotozinha dos dois... Ia... Isto... Isto basicamente foi uma brincadeira... Hum... Que nós um dia... Ah... Não sei quem... Vamos fazer uma banda... Bora... Foi quando é que nós falámos sobre isso? Não me lembro... Bora... Hum... Como é que se vai chamar? Cona Metal... Ah... Já sei... Já sei quando é que nós falámos sobre isso... Hum... Foi uma vez em que tu estavas nas caldas... Sim... Sim... Estavas a contar com o Spínola... O Spínola não disse nada... E tu vais-te ir para casa... É capaz... É capaz... Eu não me lembro muito... Pelo caminho... Estávamos a falar de Vizir... Alguma coisa assim... Uma cena qualquer coisa... Do género... Tu viraste assim... É pá... Vamos fazer um projeto não... Cona Metal... Cona Metal... Ih... Vamos ter bandas a gozar e... Bandas... Foda-se... Músicas a gozar e o caralho... É pá... Mas... Era menino para fazer essa merda... Eu também... Digo-te já... É... Era gajo para... Para levar isso para a frente... Isso... Isso seria bacana... Cona Metal... Cona Metal... Caralho... Lembra-se... Quando eu... Não sei se foste tu ou fui eu... Que metemos aquela fotozinha dos vandals... Os vandals... Sim... E as pessoas pensavam que aquilo era a sério... E... Tinha lá o homem... E essa merda... Sai para quando? Leandro... Sai para quando? É pá... Isto... É pá... Não é bem um projeto... Mas... Eu... Seriamente estou a pensar em fazer isto... Seguir isto para a frente... Bem... Acho que vou terminar... Acho que já estamos aqui há muito tempo... Atenção... Ricardo... O Homem Nu... Barra Sem Cora... Certo... Integrante dos Cona Metal... Um dia vai ser... Frontman... Frontman... Vocês ainda vão... Ainda vão ouvir falar sobre isso... Vou poder cuspir na vossa cara... Filhos da puta... Vais fazer como o Gialin... Caga na mão e a deita contra os gajos... Contra os... A minha cena vai ser as carretas... As carretas... As carretas verdes... Então puxas o vómito... Puxas o vómito... Puxas o vómito... E vomitas contra uma gaja qualquer... Tipo... Olha... Estás a ver aqueles fotógrafos... Que normalmente... Estão sempre a... A tirar fotos... Aos concertos... Sim... Estão sempre à frente... Sim... Puxas o vómito... Vomitas para cima das câmaras dos gajos... Vomitas para cima da câmaras dos gajos... Era giro... Bem... Era bem giro... Bem... Eu vou terminar... Oh... Já... Já estamos aqui há... Já estamos aqui há muito tempo à conversa... Foi entrevista... Eu não faço ideia quanto tempo é que nós temos... Nós devemos ter... Epá... Temos uma hora e vinte e um minutos... Uma hora e vinte mil minutos... Vamos terminar isto... Espero que tenham gostado... Hum... Ficaram a saber... Praticamente tudo... O que haveria para saber... Quase... Hum... Ainda podíamos estar aqui a falar mais uma hora ou duas... Sim... Podíamos... Hum... Mas já seria um bocadinho engolado... Sim... Sim... Eu acho que... Que está suficiente... E... Bem... Foi o Velho Oeste... Fiquem bem e... Tchauzito... Tchauzito...